Ele é o número 1 das Américas, bicampeão pan-americano, medalha de fonte nos campeonatos mundial da China. Esse é um dos muitos conquistas feitas por este atleta. Vamos receber com muito orgulho o patinador gaúcho que escreveu seu nome na história deste esporte. Marcelo Stiner. Abertura 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.